Fala galera, Tchúdio bem com vocês? Galera, estou aqui na minha cozinha com a minha Joyce acentrífica de frutas, que extrai suco de frutas inteira porque eu fiz um vídeo colocando cana de açúcar aqui para tirar o caldo de cana porém, era aquelas canas fininhas usadas na indústria de álcool é uma cana que é duríssima galera e muita gente falou assim cuidado que é perigoso, cuidado que pode queimar talvez se você usasse um outro tipo de cana aquela cana que geralmente tem em casa, seria melhor então, eu consegui, vou pegar aqui para vocês eu consegui a cana, já fazendo aquele foto de capa então, hoje eu vou colocar a cana caiana que é uma cana bem macia, bem mais macia né do que aquela outra que eu usei no outro vídeo e vamos ver o que vai acontecer se vai sair mais caldo, se acentrífica aqui vai reclamar menos né se vai conseguir né, se eu vou conseguir um caldo de cana aqui de uma maneira mais fácil e menos perigoso de queimar a minha Joyce ou de acontecer alguma outra coisa né galera você viu que na caninha pequenininha foi um pouco difícil saiu, consegui tirar né mas, vamos ver o que vai acontecer agora então, deixa aquele like, já se inscreva no canal se não for inscrito já deixe seus comentários, deixe suas sugestões e bora lá ver se eu consigo beber caldo de cana com a minha Joyce aqui é... com outro modelo de cana né, com outro estilo de cana cana mais grossa e mais macia vai lá então, vamos para o vídeo aí galera, eu descasquei a cana né, para ficar mais fácil porque a casca não tem jeito a casa de cana é dura agora eu vou colocar aqui o meu reservatório né e vamos ver aqui a uenda o que vai acontecer se realmente eu vou conseguir extrair o caldo hoje né se com a cana macia dá certo que a cana dura deu mas foi bem um pouquinho já vou ligar aqui a gente ó e bora extrair hein aí galera o resultado é esse aqui ó o caldo de cana realmente sai olha deu caldo aqui ficou até ficou até bem verdinho mais do que a outra ó mas é bem trabalhoso não compensa usar sua centrífuga para tirar caldo de cana não sai e solta ó mas é muito gasto de força muito gasto de energia é muito lento ela embucha demais aqui por isso que não vai ela resseca vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu tirar a tomada com segurança ó como que fica ela embucha vou abrir o compartimento aqui para mostrar a galera fica pedindo para eu fazer esses testes eu tenho que fazer né ó ela seca aqui galera ó o filtro o filtro da centrífuga ela seca ó ela não joga ali por o compartimento onde tem que o bagaça tá vendo ela não vai para ali ó não vai nada por compartimento e fica tudo aqui olha como por isso que não dá certo por isso que demora demais a tirar o caldo esse bagaça aqui era para ele ir lá para o compartimento do bagaça e não ficar aqui aí o que acontece ele obstrui toda a peneira da centrífuga aí impedindo de da serrinha lá cortar a cana e ao mesmo tempo já coar aqui o caldo olha super seco super seco mesmo então esse é o motivo que não dá certo ele não consegue jogar o o bagaço a fibra da cana fora né e aí obstrui todos aqui então é isso espero que tenha gostado aí do teste a galera aí pediu a galera comentou dizendo que com a cana caiando uma cana mais macia poderia dar mais certo mas o resultado foi igualmente a outra cana de açúcar que é uma cana mais fina e dura então o tipo de cana não interfere aqui na centrífuga ela não vai dar certo ou não vai dar tão certo né consegue fazer mas é muito lento e não compensa aí extrair o caldo de cana nessa máquina vou ficando por aqui espero que tenha gostado do vídeo deixa mais sugestões deixe seus comentários deixa o seu like compartilhe o vídeo e eu espero vocês até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí